Oi pessoal, hoje eu vou mostrar a minha cidade no Minecraft, só que antes eu vou mudar aqui de câmera, porque essa câmera aqui ela não colabora comigo, eu não consigo me mexer, então eu vou botar aqui pra primeira pessoa, não entendo que eu vou lá, é tudo ao contrário, tá, então como no vídeo do Kawaii Work, eu subi em cima da minha casa. Então, antes, o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar dois vídeos pelo tour da minha cidade, um que vai ser por aqui, por esse lado, ó, todo esse lado aqui, e outro que vai ser por todo esse outro lado. Então, vamos lá. Esta é a casa de tartaruga, o que é que eu fico na boia porque tem um bloco de lã embaixo, ó, tá vendo? Um bloquinho do lado, é por isso que eu consigo ficar na boia, porque senão não, não iria conseguir. Tá, daqui a gente fica na boia, bem bom. Aqui é a piscina, e aqui, eu não sei porquê, mas essas tartarugas, elas são aqui todas entaladas, eu não sei porquê, eu não entendo, elas, assim, eu tampei essa área, porque elas estavam sempre vindo pra cá, e elas estavam ficando entaladas, daí eu pensei que elas parariam de vir pra cá quando elas vissem que estivessem trancados, mas não, elas continuam todo mundo aqui. Tá, daí, como eu vejo no Minecraft, as tartarugas, elas vão na água e elas pegam sol, então eu fiz toda essa área aqui com areia. E tem essa partezinha aqui que eu achei que ficou bem legal, que tu pode deitar aqui, e tem o guarda-sol aqui que é de camas que eu vi um vídeo. Eu esqueci o nome da pessoa que fez o vídeo. Mas ela fez um vídeo desse. Aqui a tartaruguinha, que eu fiz. Ó, tem essa casa aqui, e tem uma outra casa lá, que não fui eu que, tipo, não fui eu que criei o desenho, porque isso daí foram imagens que eu achei no Google. Essa daqui, já fui eu que criei mesmo. Porque eu não tava achando uma tartaruguinha muito legal. Tá, aqui o que que tem? Tem essas plantinhas, e tem aqui, é uma salinha. Tu senta aqui, e aqui tu pode sentar nesse sofá. Daí tem esse tapetinho bem fofo. Daí aqui, o que que tem? Tem essa mesa, pra tu sentar e comer, né? O micro-ondas, a pia, o fogão, a geladeira, e tem esses... eu finge que é armário. Daí, aqui fica... Meu Deus, o que que foi isso? Aqui fica as ervas marinhas, que é o que as tartaruguinhas comem. Então... Ai... Tem um baú que fica com o que elas comem. Aqui é o quarto, onde aqui são as caminhas. É, já sei que eu não posso dormir. Daí aqui é a mesa... É a escrivaninha. E aqui é uma estante bem louquinha que eu inventei, que só tem dois quadros. E tem esses ovinhos, que é o ovo que a tartaruga marinha bota, e é o ovo onde tu bota uma tartaruga marinha no... no mundo. Tu spawna uma tartaruga marinha no mundo. Aqui. É, não é uma casa com banheiro, não. Porque no Minecraft eu nem precisa usar banheiro. E também porque não tinha lugar pra fazer o banheiro. Tá, agora vamos para a minha casa. Eu adorei a minha casa. Ela é incrível, linda. Ela é muito fofinha. Pena que não fui eu que queria esse desenho. Ele é muito lindo. Aqui tem várias raposas, porque a minha casa é de raposa, então tem um monte de raposa. E aqui tem um monte de árvore de pinheiro, porque pelo que eu vejo, as raposas vêm do bioma de pinheiro. Só a grama que não é do bioma de pinheiro mais. Aqui são as frutinhas que elas comem, que são essas frutinhas vermelhinhas doces. Daí, eu achei que é uma área bem grande até pra elas. E tem essa área bem grande pra elas poderem encomender, que é um monte de raposa que eu tenho. Agora vamos entrar na minha casa. Ela é toda preta por causa do contorno, então as paredes iam ser pretas de qualquer forma. Tá. Aqui tem esse sofá super, ultra, mega enorme. Não, isso daqui é só um sofá, assim. Só cabe uma pessoa aqui, né? Com certeza. Só cabe uma pessoa nesse sofá. Daí aqui tem a mesa onde tu vai comer, que é a mesinha onde tu faz todas as refeições. Não tem nem mesa de jantar, nem mesa de outras refeições, nem nada. Refeições, eu falei. Aqui é o fogão, tem a geladeira, a pia e o microondas. É tudo igual, microondas e tudo. Tudo igual. Aqui é o meu quarto. Eu tenho um tapete que tá escrito Fox e Fox é raposa em inglês. E tem esse coraçãozinho aqui bem fofinho. Tem a minha cama, que aqui embaixo a escada é um monte de livro. Eu durmo aqui na minha caminha. Eu não vou com o de noite. Eu não sei se eu vou brincar você não, mas ok. Aqui tem esse sofá porque eu adoro esses sofás que abrem, assim. Principalmente pra dormir, eu adoro isso. Daí, aqui tem essa estante, bem fofinha. Tem várias coisas. E tem aqui a escrivaninha que eu esqueci de botar uma cadeira aqui. Eu já tenho que botar uma cadeira ali faz muito tempo. Ah não, não é descendo aqui, tem que subir. E essa é a única casa que tem banheiro, já que eu não sabia o que botar no terceiro andar. Então teve que ter um banheiro. Aqui é a pia do banheiro. A privada do banheiro. O chuveiro do banheiro. A banheira do banheiro. A banheira do banheiro. E a banheira das raposas do banheiro. Do banheiro. Tudo é do banheiro. Não é de um quarto. É do banheiro. Tá, agora vamos para a próxima casa. O que é que tem na próxima casa? A próxima casa é a casa do Totoro. E já que não tem o Totoro no Minecraft, eu resolvi o que? Botar pandas. E eu botei tanto panda, mas tanto panda, que eu acabei spawnando um panda marrom. Marrom. O panda mais raro que tem. Que é o mais diferenciado que pouca gente já encontrou ele pelo mapa, tipo no survival mesmo. Aqui é a casinha do Totoro. Eu achei uma foto no Google de coelho. Pelo visto era um coelho. Mas, pra mim, isso daqui é um Totoro. É um Totoro, pra mim. Daí, aqui temos a... Meu Deus, tem um buraco na minha casa. Pera. Tem um buraco na minha casa. Minha casa não. A casa é de qualquer outra pessoa. A casa é de minhas amigas. Que não é qualquer outra pessoa. São minhas amigas. Porque cada casa é pra minhas amigas. Só que eu não sei qual a próxima casa que eu faço. Porque, assim, eu tenho que fazer um monte de outras casas. Eu tive a impressão. Aqui, ó. Aê! Tapei o buraco. Não está mais furada. Por isso que estava entrando um monte de mosquito dentro da minha casa. Tá. Daí, é a mesma coisa sempre. E tem um coelho. Tem um coelho também dentro da casa. Não sei de onde veio. Mas veio. Aqui é o... Ai! Aqui é o quarto. Onde tem essa cidade. E... É... A escrivaninha. E a caminha que é cinza, né? Ó. Uma plantinha aqui do lado. Muito fofa. Aqui em cima. São... É... Eu não vou mostrar. Porque, assim, é tudo igual. É... São dois banquinhos e um quadrinho atrás. E o outro quadrinho é um quadrinho de duende ali. Não sei. É de... Ó. Esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aí. Pra mim, eu acho que é um duende. Não sei. Um elfo. Eu não faço nem ideia. Mas é um bicho. É... Que é um humano? Eu sei. É um humano? Eu sei. Isso eu sei. Tá. Agora. Da próxima vez eu vou mostrar toda essa parte aqui. Da próxima vez, não. Quando eu gravar mais um vídeo, eu vou mostrar toda essa parte aqui. Mas de enquanto, eu só vou mostrar isso, ok? Aqui temos a escola. Porque todo lugar tem que ter uma escola, né? Toda cidade tem que ter uma escola. Aqui são as pessoas que trabalham na escola. Olá. Olá. Muito prazer. Meu nome é queijo com batata. Tá. Daí, aqui... Meu Deus, eu abro a porta. Aqui é... Um lugar onde a pessoa olha as câmeras. Tem esse tapete abstrato. E tem a cantina onde tu vai comer. Tem um monte de mesa, sendo que eu nem tenho todos de aluno na minha escola. É pouquíssimos alunos. Daí, aqui são os armários. Tem os armários das meninas e os armários dos meninos. Daí, temos aqui o banheiro. Tem uma de pia. E tem aqui os dois banheirinhos. Tem aqui a privadinha. E o nosso banheiro também. A privadinha. É um mini banheirinho. Daí, aqui, no segundo andar da escola, o que é que tem? Tem as salas de aula, né? Aqui tem umas pessoas que trabalham por aqui. Aqui é o infantil 1. O que é que tem? Isso daqui, enfim, fica um monte de bichinho de pelúcia ou brinquedo. Daí, aqui tem um monte de livrinho pra criança. E tem aqui essas mesinhas onde tu come. Porque, pelo menos, quando eu era do infantil na minha escola, Tinha a mesinha que, pelo que eu me lembro, a gente só comia na mesa. Era o lanche. Daí, aqui temos o professor. E na minha escola também tinha esse sofazinho. Pra as pessoas sentarem e ficarem lendo histórias, essas coisinhas. E as crianças, tinha uns puffs aqui do lado, que eu não botei. Que tinha gente que ficava sentada nos puffs. E tinha gente que ficava sentada no tapetinho. Daí, aqui é o terceiro ano, que é o ano que eu estou. Exatamente o ano que eu estou. Aqui, já dá pra ver que mudou bastante. Porque aqui já tem uma mesa pra cada um. Tem um livrinho com pena, onde a gente pode escrever. Eu tenho aqui o quadro negro, um monte de livro. Na minha escola, na verdade, é quadro branco. Não é o negro, é o branco. E aqui temos o professor. Olá? Ele tem um chapéuzinho de fazendeiro. Eu acho que é de fazendeiro, eu não sei. Ah, eu não gosto de ficar caindo nesse buraco. Tá ruim? E aqui temos a biblioteca. Tem um monte de livro. Dá até o olho de tanto livro que é. Porque é muita cor. Muita cor se repetindo, daí dói o olho. Daí aqui temos a bibliotecária. Eu quero entender. Por que que Minecraft não bota um village menina? Eu quero entender. Isso é muito cruel. Aqui é um tapete. E tem esses burpeesinhos pra tu ouvir as histórias. Tentar aqui ouvir as histórias. E tem aqui o lugarzinho onde tu leu os livros. Estou lendo o livro. Olha! Meu Deus! Eu não acredito. Ele tava olhando assim pra baixo e tinha escolhido um livro. Que legal! Legal! Gostei. Olha, ele mandou de profissão. E aqui é a salinha do diretor. Onde tem a cadeira dele. Tem aqui o diretor em si, né? E ele tá aprisionado. Porque por aqui ninguém entra nem sai. Porque não tem como abrir os livros. A gente não consegue abrir. Então todo mundo tá aprisionado aqui dentro nessa escola. Ai, não consegui. Ai! Meu Deus! Não! Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo aqui? Pera! Meu Deus! Eu não consigo mais andar. Aê! Saí! E uma coisa que eu vou mostrar é que aqui, ó, tá tendo... Para com isso! Aqui tem esse caminho que leva até o parque de diversões que eu já gravei um vídeo. Aqui é uma casinha na árvore. Bem fofujinha. Bem fofuchinha. É bem pequena. Vou mostrar ela. Ó. Aqui tu entra. Tem aqui a escadinha, ó. Tu abre aqui a escadinha. Daí, aqui tem a crafting table, um monte de fornalhas e um monte de baús que nem tem nada dentro, ó. Ah, eu não consigo abrir. Tá, então depois eu troco de lugar eles. Aqui é a cama, o abajur e essa plantinha. É bem simplesinha a casinha. Bem simples. E aqui, ó, tem esse portãozinho que tu abre. Ai, peraí, eu abri o errado. Não! É... Não! Assim. Daí, aqui é um lugarzinho onde os papagaios ficam, que eles não ficam. E esse daqui é o papagaio que tá domado. Então ele nunca vai sair daí, coitado. E aqui, ó, aqui embaixo. Não vai ter exatamente o chão da casa da árvore. Não! É um teto de folhas. Pra tu passar aqui. E daí... Eu acho muito legal esse tetinho de folha que ele tem. Eu acho muito fofo. Daí aqui tu chega no parque de diversões. Na verdade, no parque aquático. Aqui, ó. Bem-vindas e bem-vindos ao parque aquático. E coisinhas que eu mudei nesse parque de diversões e parque aquático. Eu mudei, que eu botei esse daqui. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Pera. Ai, eu botei errado aqui. Eu tenho que pegar aqui, ó. Um carpete preto. Daí aqui tu pula, pula, pula. Muito legal. E eu tava vendo um vídeo no YouTube desse brinquedo aqui. Eu não sei se ele existe de verdade, mas é um brinquedo que eu vi no vídeo do YouTube. E daí eu tentei fazer ele. Ó. Tu pega e cai aqui. Iupi! Vai dar uma agonia no mundo. Eu não sei. Vai dar uma agonia. Pra mim dá uma agonia. É. Então foi isso. O vídeo de hoje. Então... Deixa eu trocar minha câmera. Puxões. É aqui. Vídeo. E terceira pessoa. De frente. Então... Tchau. 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 Tchau, gente.